Olá a todos, bem-vindos ao canal Weedlove. Eu sou a Ana e hoje vou-vos ensinar a fazer a receita que eu tenho a certeza que não há criança no mundo que não gosta dela. Mousse de chocolate. Hoje vou-vos ensinar a fazer a receita caseira como eu aprendi no meu primeiro emprego, que foi num restaurante, dá para ver. Subscrevam o canal, partilhem com os teus amigos, deem o seu like aos vídeos que gostarem, ativem também o sininho para sempre que eu colocar alguma coisa nova vocês sabem na hora. Apareçam à sexta-feira, 15 em 15 dias, 21 horas à direto no canal. Venham connosco, divertir-se, aprender uma receita e ter uma conversa assim tete-a-tete, habitualmente. Vamos agora então à mousse de chocolate caseira. Vamos então aos ingredientes para a nossa mousse caseira de chocolate. Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate de chocolate de culinária. Eu tenho 100 gramas de chocolate preto e 100 gramas de chocolate de leite. Mas vocês podem fazer com aquele que vocês gostarem mais. 80 gramas de açúcar. Eu coloco um bocadinho menos de açúcar, mas se vocês forem golosos, podem pôr mais 20 gramas, ou seja, podem pôr 100 gramas. Tenho 60 gramas de manteiga, 6 gemas, 6 claras, uma pitadinha de sal e também é alternativo tanto o sal como... Eu tenho aqui um bocadinho de café solúvel, cerca de meia colher de chá. Mas vocês podem pôr aí também uma raspinha de laranja que também liga muito bem com a mousse de chocolate ou um bocadinho de baunilha. Ou fazer simples que também dá certo. A primeira coisa que vamos fazer é derreter o nosso chocolate. Eu já tenho aqui o meu fogão com a água. Vou colocar aqui o meu chocolate para derreter em baio-maria. E agora vamos passar para as claras. Vou bater as claras em castelo com o açúcar. As nossas claras já estão bem batidas em castelo. Eu agora vou retirar também o chocolate daqui do fogo porque ele também já está bem derretido. E agora antes de eu adicionar a manteiga e os outros ingredientes, eu vou retirar um bocadinho deste chocolate aqui para um conozinho de papel vegetal. E vou fazer uns risquinhos para depois enfeitar a minha mousse de chocolate no final. Faço assim uns risquinhos bem fininhos para depois... E agora vou cruzar. Quanto mais depressa vocês fazerem estes risquinhos, mais fininho vai ficar o vosso chocolate. O fininho do vosso chocolate. Depois no final podemos cortar, como podemos partir só, depois de frio, podem colocar um bocadinho no frigorífico ou então ficar mesmo só assim à temperatura ambiente, que ele também solidifica. Agora vamos reservar esta parte. E agora vamos adicionar aqui a manteiga para derreter o sal e o café solubre. Como eu vos disse no início, é facultativo. Se vocês não quiserem adicionar nenhum sabor para além de chocolate, então deixem só a manteiga. Eu acho que fica muito bem. Vou colocar outra vez aqui na panela, que tem a água a ferver. E vou deixar até derreter completamente a manteiga. A manteiga já está toda dissolvida no chocolate, assim como o café e o sal. Eu vou retirar para aqui. E agora vamos adicionar as gemas. Vocês podem peneirar as gemas, mas também podem colocá-las assim inteiras. Uma vez que elas vão para esta mistura de chocolate. E não corremos risco de ficar a saber a gema, porque o chocolate tira completamente esse sabor. Vamos colocar aqui as claras para baixo também. E adicionar o restante de chocolate. Pronto. Vamos só dissolver completamente aqui as claras na mousse. E está a nossa mousse pronta. Só precisa de ir ao frigorífico por 4 a 5 horas. Depois de bem dissolvida, podemos colocá-la numa taça grande ou em várias taças pequenas. É ao vosso gosto. Está a nossa mousse pronta para ir ao frigorífico. Agora vai ao frigorífico 3 a 4 horas. O ideal é que fique 5 ou 6. Vocês já sabem que nestas coisas de ir ao frigorífico, quanto mais tempo, melhor. E depois voltamos para fazer aqueles toques finais. Já temos aqui a nossa mousse chocolate completamente solidificada. Está prontinha para meter a colher. Eu agora vou partir só aqui o chocolate. Vocês podem fazer assim em círculos. Ou... Eu não coloquei no frigorífico. Colocam assim. E ao marco que não fica uma doença. Se colocar ele no frigorífico, isto ainda fica mais rijo, mais fácil de partir. É ao vosso gosto. Aqui está uma mousse chocolate caseira. É muito bonita e muito fácil de fazer. Linda e maravilhosa a nossa mousse de chocolate. Bem caseirinha. Bem fofinha. Façam com amor. Comam com prazer. E até à próxima.